Olá pessoas, tudo bom? Vambora! Deve ter um boss logo em frente aqui, do jeito que eu sou. Sempre salvo na frente dos boss da vida. Aqui é onde eu já tinha alguém. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu ver, pra que lado que é pra ir? Nossa, tem dois lados aqui em cima, é isso? Vamos dar uma olhada ali que parecia ter alguma coisa ou outra Ah, é espinho Não fui enganado Oh, droga Ele parou pra pegar o negócio no chão sem querer Chave simples Parabéns pra mim, que não conseguiu pular a meia altura aqui Pronto Tá, ali pra cima, vamos pegar aquela coisa ali Aí, diário do viajante Pra que serve? Não faço ideia, mas pegamos Ah, é aquele elevador lá de cima Então é por aqui que você volta Então, se não é pra direita, é pra esquerda Se não é pra esquerda, é pra direita Ui, quase que eu tomo Isso, não pula não, boneco Ai, ai Oh, beleza Beleza Aqui é o... O bagulhinho, né? Deixa eu... Liberar aqui o... Coisa, conexão Caramba, já achei todos Tá, minha pergunta é, onde eu tenho que ir? Será que não era pra cá? Ué É o que eu tenho que ir para cá? É cheio Eu jogo trola nível hard mesmo Deu pra aumentar a vida, né? Beleza Achei um até agora, deve ter mais aí, perdido por aí Duvido que seja só uma vez se aumente a vida Tá Aqui em cima Eu tinha que vir pra pegar o fast travel Então o caminho que eu tenho que ir É lá na direita No final do corredor, então vambora Eu lembrei do espinho ali Se não ia tomar uma espinhada na bunda Adorei É aqui? Ok 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 Aqui uma vez Ok 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 Bichinho chato, velho Cara, como é que eu não vejo esse bicho? Chegamos no santuário das almas Chegamos no santuário das almas Ok Bem, a chave simples a gente achou Ah, olha só Ah Então liga aqui Tem um quarto caminho ali Do nada começa a... Beleza Beleza, ali é um caminho que a gente ainda não tem acesso Aqui deve ser também outro caminho que a gente ainda não tem acesso Aqui É aqui, né? Ah, beleza Então vamos subir Vê como é que tá o tempo aqui E aí Praga Já parei que tem várias... Mano Miserio Aba 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 Ai! Errei a distância, droga! Ah, por isso que tem um corte caminho. Porque senão você tá lascado, né? É. Mano, ele bateu nesse fim e se matou o bicho, velho. Oh, tá real. Show. A cagada de tomar o espinho do bagulho eu não faço mais, não. Mano, essa música entrar de um jeito que ficou aleatório aqui é muito engraçado. É aqui que ela tá, cadê? É aqui que ela tá, cadê? Cadê meu gol tram? Isso aí? Ah, não... Isso aí... É aqui que ela tá. Cadê? Vamos lá. 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 Vamos lá.